E aí galera, como vocês estão? Eu sou o Vinicius e hoje eu vim reagir ao rap do Obito, Uchiha, Naruto, Olhe Meu Coração, Flash Beats Cara, eu acho que vai ser incrível essa música, eu reagi a uma música do Sasuke ontem que vocês gostaram muito Então eu vou estar trazendo essas continuações pra vocês, beleza? Hoje vai estar saindo dois vídeos, eu tô conseguindo manter a frequência dos dois vídeos pra vocês Não vou prometer ainda, um vídeo por dia é certeza que vai sair, tá? Se pode acontecer algum imprevisto, estamos com quase 800 inscritos, acho que falta 5 inscritos se eu não me engano Não consigo nem ver aqui, mas deve faltar por aí uns 5 ou 6 inscritos Eu sei que vocês conseguem, vamos bater até domingo, eu sei que vocês conseguem Deixa o like, eu tô falando com vocês na boa comunidade, toda vez, pode pá E é isso, vamos reagir, vamos preparar aqui, né? Pá, 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 um cata ao fim do ano, 3, 2, 1, play Nakama Que massacre Uma criança imaturo Eu fui deixado pra morte no mundo Mas não sabia que eu viveria e depois voltaria com ódio profundo Se eu não for deixá-la pra morte, o Kakashi não conseguiu te salvar Mas não sabia que eu não me engano, não sabia que eu venho Eu perdi as esperanças ao ver a morte da RIM O fraco cair não levante, o forte se conduz ao escuro Se eu perdi meu coração, eu quero que se foda tu Eu vou te matar, não importa o que faça, vou quebrar seu sócio E se a Zambu não vai falar de nada, pois eu tô irado e você já tô morte Quero que você me mate e perfure meu peito, então Sentimento de amor e ódio, eu não tenho mais coração Me importo, eu já sei, dentro dos do caminho Até o sensei, você não sabe a minha, tô Meu que eu passei, com óleos de manguekyou Eu prometo, esse mundo mudarei Tanto eu vou te arrenegado, nem se ativar do Kamui, você não vai acertar Com os olhos de manguekyou, com o dematuro eu vou consertar Eu não lembro o que é manguekyou direito, velho Sukuyomi, faço a melhor ideia Um buraco profundo, não existe perdão Pro inferno do mundo Me enfrentar nesse combate, você nunca pode O Chihobito está morto, me chame de Tobi Eu não sou ninguém, não quero ser ninguém Manipule a Katsuki, estou acima do bem Treine Nagato para as Magakonoha A nossa vingança rodeia da fora Tava mesmo? Tava mesmo? Como assim? Eu fui treinado por ti, Ramadara, então veja meu poder, não se discute, então me escute O mundo será mudado, conta da força do clã Se o direito ou porta afeição do xeringue, não esquenta ou porta a força Rinnegan Sou ti, Ramadara, ninja é mascarado E hoje, assassinato do Minato E seu sensei que deixou seu aluno morrer e você irá pagar bem caro Você não é páreo Desde o início, seus sonhos para o time sempre foi a toa Deixa que Yubi será controlado e com ela eu ataco a Vila da Folha Mano! Mas ele não deixou você morrer Eles mataram o Minato, os dois? Respira, irmão Velho Ela tem coração, né amor? Velho, ele era muito mais forte que o Pen Real, ele liderou o Akatsuki E tipo, como assim, velho? Ele é mais forte que o Gai e o Kakashi, todo mundo junto? Mano, como assim, velho? Enfim, me explica nos comentários Eu vou trazer a outra música que vocês pediram, ok? Mas não vai ser um vídeo de dois em um agora Se preparem porque dia 31 de outubro Eu vou trazer um especial dos 7 minutos de Halloween pra vocês Vai ser um vídeo bem grande Com quase todas as buscas de terror que eles têm Beleza? E é isso Até a próxima Fiquem bem Volte aqui às 3 da tarde que vai ter vídeo Falou!